Falar que é crente é fácil. Falar que segue a Jesus é mais fácil ainda. Ou você é, ou você não é. Ou você é, ou você não é de Jesus. Não existe meio termo. Não existe. Não existe meio termo não. Não existe meio termo não. Não existe meio termo não. Ou é, ou não é. Ou você é, ou não é. Ou é, ou não é. Ou você é, ou você não é. Ou você é de Jesus. Ou você não é. O barato aqui não é rimar. É só mandar ideia pra você se conscientizar que com Deus não pode brincar. Vou falar a sua língua de uma maneira correta, de uma maneira certa, na batida incerta. O pitch pode não ser o the best. O sample pode estar incorreto. Mas o certo é você prestar atenção? É você sair deste mundo de ilusão? Ou é, ou não é. Ou é, ou não é. A dúvida para no ar. Quem você é? Um mundano, ou um crente rugado? Pior que o mundano, pior que o mundão. Funk, ostentação. No pescoço, um latão. No pé, um tênis financiadão. De um barão. Ou então roubadão. É assim. É assim. Andante errado, todo turbinado, traquinado. É. Narguilê. Narguilê. Sim. Ah, chavão. Todo chavão no mundão. No estilo ostentação. Dentro de casa, faltando o leite e o pão. Mas aí, como buscá-la no asfalto? Buscá-la no mundão? É. O papo parece de louco, meio tosco. Mas não é, não. Ou você é cristão. Ou você é do mundão. É. Um pé na igreja e outro no mundão. Não dá. Não dá. Você tem que seguir a Jesus. Não é uma obrigação, não. Fica aí no mundão, sofrendo, tipo um charopão. É. Um dia tá legal. E outro dia não. Tu não cansa, não? Ou é? Ou não é? Ou é? Ou não é? Preste bem atenção. Você tem que buscar a Jesus, aquele que morreu na cruz, por mim e por você. Tente entender. Já fui loucão. Sim, já fui loucão. É. Hoje com minha família e os meus filhos. Não vivo iludido. Não vivo de miséria e nem desmola de nenhum empresário. Tá ligado? É. O poder da palavra é o poder de Deus. Sejam dos meus. Dobre os joelhos. Saia desse mundo de ilusão. É. Escolha o seu caminho. Jesus é o nosso amigo verdadeiro. É. Primeiro lugar. Busque a Jesus. Em segundo lugar. Não faça jus ao inimigo. Sim. Escute o que eu lhe digo. Abra a Bíblia. Leia as palavras sagradas. É. Tira a maldade do seu coração. Longe da ostentação. É. Ela te derruba. Te manda pra lama. Te joga fora da cama. Te manda no meio da orgia. Coisa absurda. Coisa mundana. Busque a Jesus. Tente mudar. Esse mundo cruel, obscuro. Siga a caminho da luz. A caminho da luz. Ou é ou não é. Ou é ou não é. Liga aí. Liga aí. Sim. Hoje feliz. Hoje feliz. É. Um pozinho do nariz. O verdinho brisado. O verdinho brisado. O verdinho brisado. De Juliette na cara. Corrente. Todo turbinado. Carrinho pinado. Mas e aí até quando você vai ficar nesse mundão? Sabendo que quem vai te matar é seu próprio irmão. Aquele que tava no corre. Junto com você a procura do milhão. É. A procura do milhão. O cheiro da maldade está no ar. Você pode mudar. Busque a Jesus. A arma não é o oitão. Não é não. Seja verdadeiro. Seja cristão. Tá ligado qual que é. Eu sei que você sabe. É. Não tem meio termo não. Ou é ou não é. Ou é ou não é. Aquela grana suja que você busca todo dia. Um dia. Você vai pagar. E Deus cobra onde ele quer. Em qualquer lugar. Ou é ou não é. Ou você é cristão. Ou você é do mundão. Por ilusão. Ou é ou não é. Ou é ou não é. Eu quero Jesus. Te apresento Jesus. Procure uma igreja. Fale com Deus. Saia desse mundo perturbado. Ou é ou não é. É. Ou é ou não é. Não existe meio termo. A dúvida para no ar. Busque a Jesus. O único que morreu na cruz por nós. Ou é ou não é. Ou é ou não é. O único que morreu na cruz por nós. 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 Obrigado.